Oi, oi, meus amigos! Olha minha panturinha aqui. Talvez lendo o título desse vídeo você tenha pensado que eu vou falar mal aqui de uma obra ou de um autor, mas longe disso. O livro Milagre da Manhã se tornou um best-seller, né, aqui no Brasil. Em todo lugar que eu ia, eu via as pessoas com a cara atolada nesse livro lendo. Eu tava no aeroporto, só via gente lendo esse livro. Eu entrava nas redes sociais, tava todo mundo lendo esse livro. Aí um dia eu tava viajando e no aeroporto eu vi lá na livraria O Milagre da Manhã. Falei, vou comprar. Eu tava num momento bem ansiosa, né, que eu já falei pra vocês. E eu pensei assim, esse livro vai me ajudar, vai organizar minha mente, organizar minha vida e tal, tal. Todo mundo tava falando. Fui, comprei, iniciei a leitura. Eu lembro que quando eu comecei a leitura, eu tirei foto e coloquei nos stories. Fiz a modinha, né, todo mundo postando bem de tribo. Eu fiz também. E aí uma menina que sabia que eu tava passando por um momento ansiosa, o nome dela é Larissa. Ela falou assim pra mim, Manu, cuidado com a leitura desse livro, acho que não é o momento de você ler esse livro. Aí eu fiquei tipo, como assim, gente? Eu achei que era exatamente o momento pra eu ler esse livro. Ela falou muitas coisas que fizeram sentido pra mim sobre o livro, desenvolver uma ansiedade maior ainda em mim, coisa que eu nunca imaginava. E fez muito sentido pra mim naquele momento e eu decidi parar de ler e trocar por outras leituras naquele momento. A proposta do livro Milagre da Manhã, que eu tô aqui com ele em mãos, é pra você transformar a sua vida antes das 8 horas da manhã. Então você dedica uma hora, a primeira hora do seu dia, fazendo coisas estratégicas pra melhorar sua autoconfiança, pra melhorar sua autoestima, suas emoções e tudo mais que faz parte da sua vida, seja pessoal ou emocional ou espiritual e tudo. E se é bacana, é dedicar a primeira hora do seu dia pra fazer coisas boas por você, com certeza é. Mas depende pra quem. Vamos pensar do ponto de vista de uma pessoa que tá lutando pra levantar da cama todos os dias. Vamos lá, uma pessoa que tá com depressão, ela tá lutando pra conseguir levantar da cama. Aí você chega pra ela com uma proposta de que pra ela mudar a vida dela, ela precisa levantar uma hora mais cedo, fazer exercício físico, leitura, meditação, reflexão, tipo uma pancada de coisa que não tava na rotina dela, no momento que ela mal consegue levantar da cama. A luta primordial dela é levantar da cama. O que que ela vai sentir ao perceber que um monte de gente tá conseguindo fazer isso, e ela não naquele momento? Culpa. E culpa não faz ninguém se sentir melhor, ninguém evoluir. Você chega com uma pessoa que tá lutando pra conseguir ter apetite, pra comer alguma coisa e sobreviver. E você chega com uma lista de coisas que ela precisa fazer pra que ela fique bem. E ela não consegue fazer ainda nem o básico, que é se alimentar. O que que ela vai sentir? Culpa. De novo. Aí eu abro aqui num capítulo, por exemplo, que é sobre o poder das afirmações. Óbvio que as afirmações tem um poder grande na nossa vida. Eu não tô contrariando o princípio desse livro. Eu acho muito válido. Mas depende do momento que você tá vivendo. Depende de como estão as suas emoções. Aí aqui nas palavras de afirmação, no caso, né? Você vai ser um fracasso até gravar no subconsciente a convicção de que é um sucesso. Pra conseguir isso, é preciso fazer uma afirmação que funcione. A pessoa tá lutando ainda pra entender porque ela tá viva. E agora ela é obrigada a acreditar que ela é um sucesso. E ela tá lá, quase inválida. Quem sabe perdeu o emprego, perdeu a família. Precisa de ajuda pra fazer as necessidades básicas do dia a dia. E você diz pra ela, pra você ter sucesso, você vai ter que acreditar agora que você é um sucesso. Ela não vai conseguir pensar naquele momento que ela é um sucesso. E o que ela vai sentir? Culpa, novamente. Essa obrigatoriedade, sabe? De você ter pensamentos positivos o tempo inteiro. Tá adoecendo mais as pessoas do que tirando elas do lugar pra um lugar melhor. Aqui. Resultados reais em seis minutos. Você acha que o ser humano pode ser controlado por métodos? Nunca se viu tantos métodos pras pessoas serem felizes, satisfeitas e autoconfiantes. E o que a gente mais tem visto hoje em dia são pessoas infelizes, insatisfeitas e sem autoconfiança. Você acha mesmo que o ser humano, na sua diversidade de pensamento, de história, de emoções, de traumas, de lutas, de dores, de alegrias, de tristezas, de carga genética, todos podem ser encaixados na mesma caixinha, funcionando da mesma maneira e tendo os mesmos resultados se seguirem determinados métodos? Você acha mesmo isso? Fica aí uma reflexão de algo que a gente deve levar em conta antes de escolher qualquer leitura, de escolher qualquer princípio de vida, de escolher qualquer método? Deixe seu joinha porque isso ajuda o YouTube a divulgar nosso canal pra outras pessoas. Compartilhe esse vídeo também pra gente divulgar conhecimento ou uma ideia que a gente concordou com as pessoas que fazem parte do nosso tríbulo social, com pessoas que a gente ama e que são especiais pra gente. Um beijo na testa. Até mais! Legenda Adriana Zanotto